Então, enquanto a gente não tirar a roda do caminhão de cima do pé, o problema não vai embora. Você pode tomar o prazol que for, pode ser ouro ou prazol, feito de ouro. Não vai melhorar. E o que vai acontecer? Além de não melhorar, vai causar zilhões de outros problemas. Zilhões de outros problemas. O primeiro problema é, o estômago foi feito para ser ácido. Ele foi feito para ser ácido. Você tira a acidez de dentro do estômago? Você inibe o corpo de produzir os ácidos necessários para fazer a digestão? O que acontece? A digestão não é bem feita. Já começa aí. A digestão não é bem feita. E aí, assim, muita coisa que a gente come, o ácido não está lá só para fazer a digestão. Ele está lá também para matar muitos micro-organismos que a gente acaba comendo junto com o nosso alimento. Quando você come, você come um montão de coisas que, sei lá, a gente não observa tudo no microscópio quando está comendo. O ácido do estômago, ele está lá para como limpar, para desinfetar, digamos assim, muitas coisas que você come. Então, se você tem o ácido do estômago forte, que é isso que você precisa, toda pessoa saudável tem o ácido do estômago bem forte, você pode comer o que for, que não dá problema. Se você come, o ácido, ele mata um montão de micro-organismos que fariam mal para o seu corpo. Então, não tem problema. E aí, ele ajuda a fazer a digestão. O ácido, quanto mais ácido você tem no estômago, melhor ele vai conseguir fazer a digestão, melhor o seu corpo vai conseguir absorver os nutrientes. Então, se o ácido do estômago, ele diminui, se você está tomando um remédio que diminui a acidez do seu estômago, o seu corpo lá para frente, assim como ele não vai conseguir fazer a digestão direito, ele não vai conseguir absorver os nutrientes dos alimentos direito, você vai ficar com deficiência de um monte de coisas, principalmente da B12. Entra aí na internet e veja, deficiência de B12, o que é que pode causar? Desde depressão, pode causar problemas de tudo que é no cérebro, demência, pode causar... Gente, zilhões de coisas, né? Então, vamos prestar atenção com isso aí. Você não pode contornar a natureza. A natureza, ela é perfeita, ela tem uma linha, ela tem umas regras. Você não pode contornar e fazer as regras do seu jeito.